Fala galera, Rita aqui na área e hoje vamos falar sobre o novo patch do Escape from Tarkov que vai estar saindo em breve aí. Bom, vamos ser rápidos primeiramente aí porque tem bastante coisa pra falar. Então no dia de hoje, dia 7 de maio até o dia 9 de maio, vai estar rolando aí uma promoção do jogo no site oficial do Tarkov. Então se você estava esperando uma promoção pra comprar o game, corre lá né, pra fazer o upgrade também. Lembrando aí que as versões vão estar com 20% de desconto e a última versão que é Age of Darkness, a maior de todas, vai estar com 25% de desconto. Agora eu vou te dizer, se você for comprar ou fazer upgrade, compra a Standard que é a primeira versão mais barata ou compra a Age of Darkness que é a mais cara. Porque as outras versões são besteira e se você comprar a Standard, você pode esperar depois uma nova promoção no futuro e fazer o upgrade da conta pagando também só a diferença entre uma e outra. Segundo, esse canal aqui pessoal, em breve eu não vou estar postando mais vídeos nele, então por conta de uns problemas que estão rolando com o YouTube. Então se inscreve no meu novo canal que vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Se você quiser continuar assistindo meus vídeos e recebendo informações sobre o Skype com o Tarkov e outros jogos que eu estou sempre trazendo por aqui. Só um adendo né, esse feriado que vai estar rolando, que eles estão fazendo a promoção, é um feriado dia 9 de maio, que é o dia da vitória na Rússia né, comemorando aí o rendimento das tropas alemães nazistas para a Rússia na Segunda Guerra Mundial. No ano passado, durante esse feriado, a gente recebeu aí duas armas de presente né, que não tinham sido anunciadas nem nada. Que foi a pistola 1911 e a PPSH né, então pode ser que aconteça novamente aí, a gente deve ter algum updatezinho no dia 9, que é o dia do feriado. Uma vez que foi de surpresa que adicionaram as armas da última vez, então eu não duvidaria que esse ano eles façam a mesma coisa. Então vamos ao que interessa, segundo o próprio Nikita, a gente deve ter um patch aí antes do .11. E nesse patch intermediário aí, teoricamente, seria para atualizar a nova versão da Unity, mas não foi confirmado ainda. Mas pode ser também que a atualização da Unity vem no .11, então a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, se o update da Unity sair separado, o patch.11 vem logo em seguida, porque para as novidades que vão entrar no jogo, no .11, .11 foi prometida a nova versão da Unity e ela é essencial para funcionar junto com essas novas funções que vão estar entrando no game. Então não tem como ter o patch.11 sem o upgrade da Unity. Ou ele vai ser antes, para poder pavimentar o caminho, ou ele vai ser junto com o .11. E na .11 muito provavelmente vai ter o wipe né. É bom saber também que a data do update, a gente também não tem data de update, eles não falam mais a data de wipe né. Porque no passado isso aí sempre deu muito errado, eles pararam de anunciar, quando geralmente eles vão falar quando é que vai ter o update, o wipe, eles falam aí com um, no máximo dois dias de residência. E mesmo que falte, sei lá, no dia, na última vez o Nikita falou que não ia ter update, no dia seguinte, bum, eles foram atualizar o game e deu o wipe. Nesse novo patch aí vai ter a atualização da Factory, com um novo boss né, e a expansão da Factory, na qual eu acredito que ela vai ficar pelo menos um dobro ou num, sei lá, três vezes maior do que ela já é atualmente. E possivelmente ela também deve ter áreas externas nessa nova Factory né. E esse boss novo que vai entrar, o nome dele foi descoberto, o nome dele é Kovalda né. E que em russo basicamente ele significa e traduz aí para Sledgehammer, ou em português a gente pode chamar ele de Marreta né. Então já fica aí a pista das imagens anteriores que vazaram com o personagem com a Marreta na mão. Então possivelmente aquele ali é o boss que vai estar na Factory né. E eu ficaria muito decepcionado se ele não pudesse dar uma Marretada nos players. Então eu espero Nikita que ele dê uma Marretada em todo mundo que vai na Factory para ficar interessante. No ponto 11 também vai ser quando vai entrar aí o sistema de Karma, mas basicamente só para os Skavs atualmente né. O Karma dos PM6 eles não vão entrar agora, o sistema de Karma de PM6 vai entrar depois. A gente não tem uma data para isso ainda, mas ele vai entrar na 12.11, foi o que Nikita prometeu. E com isso de sempre né, ele deve entrar novos equipamentos, acessórios, personagens, armas. Mas pelas conversas recentes aí a gente deve ter pelo menos uma das armas que já foram anunciadas recentemente. Como a Askar H, a ASKL, a MK47 Mutante ou até mesmo a nova MP155, a Smart Gun, a Smart Shotgun. Que é a Shotgun que conecta no Bluetooth. Vamos ver como é que isso vai ser usado no game. Mas ela é muito bonita, parece uma arma que saiu diretamente do jogo Doom né. É bem legal. E por último, no dia 18 também vai rolar aí a Twitch Rivals né, do Tarkov na Twitch. Se você não sabe o que é, é uma competição aí entre streamers que acontece em diversos jogos regularmente na Twitch. E vai ter uma premiação em dinheiro né. E seguindo os passos anteriores que é comum, provavelmente deve rolar alguma notícia no dia ou próximo ao evento, depois do evento. Pois eles gostam de aproveitar a atenção aí para anunciar coisas do game. Então eu duvido muito que o update vai sair antes do dia 18 de maio. Porque o Twitch Rivals vai rolar nos servidores oficiais do Tarkov. E eu acredito que eles não iriam wipar o servidor antes para a galera poder fazer o evento do Twitch Rivals. Então eu acho difícil né. E nesse evento o time que ficar em primeiro aí vai receber 6 mil dólares né. O que é um valor razoável. E os times vão ser compostos aí por trios. Então fica ligado por drops também. Como na última vez rolou os drops lá de óculos de Twitch Rivals, braçadeiras de Twitch Rivals né. Então deve rolar também novamente a mesma coisa. E eu não ficaria surpreso também se eles anunciassem algum podcast, algum dev stream né. Informações ou até mesmo o patch note sobre o game durante o Twitch Rivals né. Que é quando eles vão ter bastante atenção aí com relação ao game. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no meu novo canal. Deixa aquele like, comenta aí para poder outras pessoas também ficarem cientes que o vídeo saiu. E o YouTube notificar elas. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Fui.